No dia dos pais, muitos comemoraram agradecendo a Deus pelas bênçãos durante uma missa no Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade. Presidida pelo Superior Provincial da Província Redentorista de Brasília, Padre João Paulo dos Santos. A missa também foi transmitida aqui pela TV Pai Eterno. Vamos ver. Estamos reunidos em Jesus, o pão da vida, para celebrarmos o amor de Deus Pai por nós. Hoje iniciamos a Semana Nacional da Família e, celebrando o Dia dos Pais, agradecemos a Deus pela vida de nossos pais e de nossas famílias. Domingo com missa, semana abençoada. É por saber disso que os filhos e filhas amadas do Divino Pai Eterno visitam Trindade, capital da fé de Goiás, para se colocar diante desse Deus de amor e apresentar todas as suas necessidades. E neste fim de semana, a Santa Missa foi ainda mais significativa, porque todos puderam celebrar o Dia dos Pais. Hoje um dia especial, quando Jesus no Evangelho apresenta esta imagem do Pai que nos oferece o alimento que não perece, nós falamos do Pai que é chamado a ser aqui no mundo. Por isso, eu ousaria dizer este sinal, este testemunho mais íntimo do amor do Pai Eterno em nossas casas, em nossas famílias. Como seria bom se todo pai procurasse ser em casa, ser na sua família, a tradução do amor e da misericórdia do Divino Pai Eterno. E a celebração de hoje é justamente esta invocação, para que os pais desta vida terrena possam traduzir em suas palavras e em seus gestos o amor do Pai Celeste, o Divino Pai Eterno. Celebrar a data aqui no Santuário Basílica torna o dia ainda mais especial, principalmente para aqueles filhos que podem estar ao lado do Pai para agradecer todas as bênçãos recebidas em sua família. É muito importante estar aqui comigo e estar aqui com o meu Pai. Para os pais que puderam trazer os filhos, a alegria é de manter o ensinamento de fé em celebrar as bênçãos do Divino Pai Eterno. O Pai representa muito, né? A gente sempre vem aqui aos domingos, né? Se tirar as missas e hoje é um dia muito especial dos pais, é bem gratificante. É muito especial estar aqui com a minha filha hoje, né? Agradecer a saúde dela, né? Comemorar o aniversário aqui com ela é bastante emocionante, né? É, viu? É muito bom a gente poder compartilhar essa data aqui na casa do Pai Eterno, né? Junto com o meu filho, minha esposa também é aniversário dela hoje. Neste domingo preparamos uma homenagem que está acontecendo a cada celebração e também uma bênção especial para aqueles que receberam a missão aqui na Terra de continuar a missão do Pai Eterno e a missão de São José de nos educar para a vida de fé, para nos educar para a vida. Apesar de todos os limites humanos que toda pessoa tem, que possam assumir essa missão da paternidade inspirados em Deus que é nosso Pai, que nos ama sempre e que nunca desiste de nós. Na reflexão do Evangelho, o Padre João Paulo abordou a importância do pão, que dá sustento nos mais diversos desafios da vida. E é neste pão que nós encontramos a força necessária para continuar a nossa caminhada, como disse o anjo ao profeta Elias, levanta-te, anda, ainda tem um longo caminho a percorrer. E relembrou aqueles filhos que perderam os pais ou os pais que se despediram de seus filhos aqui na Terra. Na primeira leitura, o profeta Elias desanimado, já desistindo e quantas vezes nós, por experiências traumáticas da perda de um pai ou de um filho, às vezes nós também perdemos a direção, nos sentimos enfraquecidos. A Santa Missa foi transmitida pela TV Pai Eterno e aqueles pais que não puderam estar no Santuário Basílica para celebrar, acompanharam por meio da transmissão, momento importante e que proporcionou o sentimento de acolhida. Agradecer à TV Pai Eterno a importância das transmissões das missas nessa data tão importante no Dia dos Pais. Eu fico feliz porque o meu filho, em 2019, ele teve uma morte súbita, assim, de repente. Eu acompanho a TV Pai Eterno desde essa data, desse ano, porque foi muito importante a programação, me acalmou. Sobretudo a vocês, na missão de ser pai, de educar os filhos, de sustentar, animar uma família. Jamais desistam. Deus está presente e Ele nos dá o sustento necessário. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Vivam todos os pais! Amém.